Galera então tamo de volta aqui com o projetinho da Hornet 110 estamos colocando a suspensão monoshoque nela vamos eliminar esses dois amortecedores aqui vamos deixar apenas um amortecedor central aqui quem acompanhou no último vídeo aí sabe o que que eu tô falando galera que aconteceu eu tive que fazer algumas modificações aqui se pode ver que eu já desmontei a moto aqui quase toda e eu tive que fazer uma modificação nessa suspensão que eu fiz no vídeo passado certo daqui a pouco eu vou contar para vocês como que vai ficar suspensão mas eu tive que desmontar e refazer todo o sistema certo vou mostrar para vocês aqui qual que foi a modificação que eu tive que fazer mas agora ficou melhor mais simples e não vai me trazer problemas futuros pintei a mola certo fiz um trabalho melhor que eu fiz no último vídeo acho que não ficou último vídeo não ficou muito legal não vamos ficar melhorando aí devagar certo galera que acontece agora eu tive pensando que depois como eu tinha feito a solda aqui ó depois para mim trocar esse retentor aqui ia ficar bem difícil então eu tive que fazer um sistema e dê para mim trocar o retentor dê para mim regular sem soldar nada aqui tudo encaixado e as peças que eu tive que fazer foi essas aqui vou mostrar para vocês agora como que vai ficar tá galera então o que que eu tive que fazer ó tive que criar essa peça aqui ó porque o que que acontece como eu tava usando aquela arruela lá a arruela poderia ficar raspando aqui ó no cilindro arranhar o cilindro e depois vim vazar o retentor esse retentor é novo troquei coloquei olha essa bengala tá revisada então eu tive que fazer essa peça aqui que me demorou um tempo para fazer ela ela vai encaixar aqui dessa forma aqui porque aí ó dessa forma que ela encaixa aqui o cilindro não pega certo ele vai amortecer aqui ó e não vai ficar encostando de forma nenhuma ele vai encostar aqui então não vai arranhar certo vamos lá agora o próximo passo agora eu venho com a mola aqui ó coloca ela aqui dentro e a mola também ela não vai ficar mais encostando ela poderia encostar aqui no cilindro e aqui tem um ressalto aqui ó não sei se vai dar para vocês verem mas esse ressalto não vai permitir a mola fazer esse deslocamento ela não vai encostar de forma nenhuma no cilindro então essa parte de baixo aqui retentor nunca mais seguindo da problema quando der para me trocar só desmontar tudo aqui que sai fácil certo e a grande dificuldade seria que sim eu tinha soldado aqueles pininho aqui que eu queria fazer a regulagem eu queria manter essa regulagem aqui que eu não sei qual que vai ser a reação que esse sistema vai dar na moto né porque aí se eu tiver que regular depois que ela tiver no local aí vai ficar mais difícil né então que que eu vou fazer aqui agora vou entrar com a ruela primeiro certo aqui em cima galera não tem problema arranhar porque aqui não passa no retentor aí depois eu venho com esse tubo e depois eu venho com o regulador aí eu vou apertar a mola aqui ela vai dar pressão certo essa peça aqui ó ela sai entendeu essa porca aqui ela solta seu desenroscar então o que que eu vou fazer eu vou soldar e esse pino aqui de ajuste ó eu vou soldar ele aqui nela entendeu vou soldar nessa porca aqui ó vou apertar aqui ó para baixo eu vou soldar ele aqui desse jeito aqui ó entendeu porque quando eu quiser regular eu vou ter a regulagem porque isso aqui vai rodar vai continuar rodando mesmo com essa peça aqui parada esse aqui vai vai conseguir rodar para poder apertar mais a mola e quando eu quiser desmontar é só tirar a porca aqui que isso aqui vai estar agarrado junto com ela aí vai sair isso vai sair isso e aí eu posso dar manutenção nessa suspensão beleza então eu tive que fazer aqui galera primeiro uma correção nesse sistema aqui para depois eu dar continuidade ali instalar a peça ali então às vezes demora um pouco galera acho que é fácil ela desmontei a moto já fiz teste então tem duas semanas que eu tô trabalhando na suspensão sem gravar nem nada primeiro para fazer o negócio dar certo para depois trazer para vocês e aí galera pronto já fez o esquema aqui ó então o que acontece essa trava aqui ela tá soldada nessa porca então se eu desenroscar essa porca a trava vai sair aqui junto isso aqui tudo roda junto que é tudo solto tá não tem nada soldado na bengala tá bom eu sou o dedo a forma que pegou só na porca eu ainda vou reforçar essa solda aqui que vai ver uma chapinha aqui ainda que a chapa que vai que vamos usar para parafusar então essa solda aqui galera eu vou reforçar ela mais ainda beleza mas só para vocês entenderem que eu porque que eu consigo fazer e aí eu consigo regular ela já pulei para o segundo posso caminhar com ela aqui ó até para o último aqui tranquilamente beleza aqui porque eu tô com a mão só filmando e fazendo tudo mas era essa regulagem que eu queria certo usar arruela tá vendo eu ia colocar uma arruela aqui acabou nem precisou fiz fazer um trampo aqui no tubo mesmo então vocês podem ver aí que agora mano tá perfeito agora certo e agora aqui tá agora nós vamos fazer a instalação dela na moto vocês vão ver onde vai ficar essa suspensão porque ó é quase o tamanho da moto inteira suspensão ficou muito grande mano e nós vamos colocar ela aqui ó nessa distância aqui ó entre a balança e o chassi aí galera o local que a gente vai colocar eu li todos os comentários do vídeo passado e algumas pessoas acertaram onde essa suspensão vai ficar só quem é das antigas mesmo sabe e muita gente comentou de onde eu tirei a referência realmente a referência eu tirei da dt 180 e aqui ó é dentro desse tubo aqui ó que vai até lá na cabeça da moto que a suspensão vai trabalhar ela vai entrar aqui ó certo e aí ela vai entrar aqui dentro do chassi eu vou tirar essa tampa aqui ó aqui tem uma solda bem pequena que tem uma solda aqui vou cortar com a lixadeira e aí nós vamos abrir esse tubo e esse tubo ele passa por dentro do chassi bom então na verdade esse tubo é o chassi da moto então ele vai ficar dessa forma aqui ó e aí vocês vão ver como que vai ser lá na frente vou desmontar aqui a carenagem também vou fazer o suporte para gente prender esse aqui e tem que fazer um suporte na balança aqui também lembrando galera que essa balança balança também eu vou reforçar ela tá bom eu vou usar ela assim por enquanto para mim fazer os testes depois que tiver tudo certinho eu vou reforçar a balança beleza então por enquanto ela vai ficar assim original mas ela não aguenta e isso eu sei muita gente vai comentar essa balança não vai aguentar eu sei que não vai mas eu vou reforçar ela inteira ou talvez fazer outra não sei primeiro eu preciso ver essa dinâmica aqui ver se vai dar certo se vai encaixar ali tudo certinho então tem muito muito trampo ainda para gente trazer aqui vocês ver ó ó ó ó ó ó ó ó galera então tirei a tampinha aqui já né dei um acabamento aqui com a retífica depois eu vou tentar fazer uma pintura aqui mas olha aí para vocês verem e olha lá dentro do chassi ó vai até o final lá ó ó ó bom então o que que a gente vai fazer a suspensão galera acertou quem disse que ali entrar dentro do chassi vamos vamos ver aqui agora se ela vai entrar né se ela vai até no final lá vamos ver agora galera então é isso ó ela encaixou ela certinho já até apoiou lá ó encaixou ela certinho então ela deve tá mais ou menos aqui no final aqui do chassi vou ter que desmontar isso aqui para mim ver o local certinho de onde ela parou mas basicamente é isso aqui o que vai ficar para fora da suspensão vai ser só essa quantidade aqui certo então não vai aparecer igual eu disse que eu queria uma suspensão invisível vai ficar bem discreto porque não vai ficar aparecendo as molas né que a mola tá interna e o espaço aqui é bem grande então dá para ela mexer que ela não vai ficar encostando no tubo entendeu então ela vai ter ali um espaço para ela poder trabalhar que é essa dinâmica que a gente vai ter que ver aqui ó na hora que a balança pegar vou montar a balança aqui agora para nós ver E aí E aí E aí E aí E aí aqui nós vamos fazer dois suporte aqui ó colocar o suporte aqui para poder atravessar o parafuso então basicamente é só isso mano dois suportezinho aqui bem feito bem soldado aqui com parafuso bem resistente aqui e reforçar a balança depois né primeiro eu vou fazer o jogo aqui então o que vai ficar aparecendo da suspensão basicamente vai ser só isso depois a gente vai colocar a roda ali ó vou colocar ela no lugar aqui para a gente ver como que vai ficar mas eu quero ainda pintar isso aqui de preto talvez para ficar mais escondido ainda e lembrando que vem essa peça aqui também essa peça aqui também vou fazer um corte nela aqui porque eu quero manter aquela peça então isso aqui vai ficar escondido ela vai ficar com esse buraco aqui totalmente no ar sem parecer nada de suspensão e aqui na frente vocês vão ver como que vai ficar aí galera eu tive até um problema no meu microfone aí não sei se vocês perceberam que o áudio está bem ruim e eu vou voltar num próximo vídeo aí trazendo para vocês já a balança já montada já soldado aqui já vou desmontar aqui já vou fazer lá também está dando trabalho o meu microfone ainda não chegou e para adiantar para vocês esse foi o vídeo de hoje deixa um like deixa um comentário aí também e vamos que vamos que esse projeto é o único do YouTube tchau tchau